Você é ingrata, é cruel demais pra mim Não tem coração, me jogou no chão Apaixonado igual ao cachorro Aí eu vou beber pra esquecer você Daí eu lembro de tudo de novo Então eu vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Pra esquecer você eu vou Vou beber, vou beber, vou beber Pra esquecer você Bebe, misera É a caixa se entrando e a verdade saindo Você me faz falta Porque fugiu de mim E para piorar, mudei lá pro bar E vou beber até cair Então eu vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Para esquecer você eu vou Vou beber, vou beber, vou beber Para esquecer você Para esquecer você Para esquecer você Chama Para esquecer você Para esquecer você Oh dor de cotovelo Miserável Nós vamos ver Esse copo Maria De nada Tchau.